Baby B23, pegou o piolho? Bruna Grifal recebe ajuda participantes após admitir suspeita de surto. Acontece. Na tarde desta quarta-feira, 25, a sister Bruna Grifal divertiu os colegas de confinamento ao revelar que está suspeitando ter contraído piolhos no cabelo. Em conversa com Larissa Santos e Bruno Nogueira, a atriz comentou sobre a situação, eu acho que toca um piolho de verdade. Gente, meu siso tá nascendo, tô cheia de pereba. Tudo acontecendo, disse aos risos. Preocupada com a convivência com a aliada, Larissa apontou, se você está, eu também estou amiga. Disse a personal, que foi tranquilizada por Grifal, você tem química no cabelo. Na sequência, Bruno e Gabriel Santana trataram de ajudar a famosa a procurar os insetos. Recentemente, durante a conversa com os aliados, Bruna Grifal comentou sobre o alerta que o apresentador Tadeu Schmidt fez sobre as atitudes de Gabriel Tavares como atriz, enquanto os dois viviam um afair. Na ocasião, a sister destacou que não pretende ter sua trajetória no reality show resumida e, pelo contrário, irá focar em outras situações dentro do programa. Por mais que eu esteja triste, não quero deixar isso me definir e vou tentar me distrair o máximo que puder. Eu não vou assumir esse papel de vítima e respirar essa atmosfera, contou. Fique por dentro de tudo que está rolando no BBB 23.